Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltei para mais um vídeo, um vídeo fazendo resenha desse protetor que tá super famoso, que é o Photo Age Water da Dermage. Esse protetor vem com uma proposta de ser super leve e de ficar mate na pele, então ele deu uma bombada aí no Instagram nos últimos tempos. Ele foi lançado, eu acho que no finalzinho do ano passado, eu comprei ele em novembro e eu comprei para deixar ele no meu armário, esperando outros acabarem, porque eu sempre falo que eu não gosto de abrir muitos produtos da mesma categoria ao mesmo tempo, então só mês passado que eu abri ele para começar a testar e já adianto que eu estou apaixonada e muitas pessoas que já usaram o Wisden Antigo comparam ele e falam que ele é melhor que o Wisden Antigo. E eu era uma das pessoas que falava que o Wisden era o meu protetor solar favorito e eu tenho mais um aqui da fórmula antiga, tá? Porque a fórmula nova que vem com aquela estrelinha, falam que ele não tá nem um pouco parecido com esse daqui, por isso que eu não tive vontade de comprar, sabe? Pra passar raiva, vai que, né? Porque a maioria das pessoas que tinham esse aqui e amavam não gostaram dessa versão nova e quem gostou é porque geralmente não testou esse, então não foi um produto que eu me interessei, né? Vocês sabem que eu trago aqui os produtos que eu compro com o meu dinheiro, então não vou ficar gastando com um produto que eu já não tô com aquela vontade de comprar. Mas eu vou testar os dois aqui pra vocês, pra mostrar como que fica cada um, porque eu sei que muita gente nem chegou a comprar esse aqui e tinha curiosidade de testar e como eu vejo muitas pessoas comparando os dois, eu quis trazer um vídeo comparativo também. Vou começar falando sobre o Photo Age Water, o que ele promete, tá? Aqui tá falando que ele é um efeito aqua hidratante, toque seco e oil-free, ácido hialurônico, bisabolol e vitamina E, alta proteção UVA, UVB, hipoalergênico, não comedogênico e não acnegênico. E aqui, essa embalagem dele, ele vem com 40 gramas. Eu vou deixar o preço dele certinho aqui embaixo pra vocês, mas eu acho que ele custa R$79,90, não é um protetor barato. Mas assim, em comparação, por exemplo, a Isdyn mesmo é mais ou menos a faixa de preço do Isdyn e a gente sabe que tem aquela marca, agora eu esqueci o nome dela, Adikos. A Adikos tem, assim, protetores que são bem famosos, mas são bem mais caros, são mais de R$100 os protetores, por isso que eu nunca trouxe nenhum aqui ainda. Mas teve um que eu me interessei, que ele vem mais em quantidade, que mais pra frente, porque eu tenho outros na frente dele pra testar, que eu vou trazer pra vocês. Mas eu quero trazer protetores também mais em conta. No último vídeo eu fiz do Danatura, vou deixar o link aqui pra vocês. E agora eu trouxe esse que é um preço, assim, médio, mais pra caro, né, do que pra barato. E aqui atrás ele fala assim, Com textura gel fluida e alta proteção VAL-VB, o PhotoAid Water é ideal pra uso diário. Com base aquosa, proporciona rápida absorção com toque seco e efeito mate. Sua fórmula contém ácido hialurônico de alto peso molecular, que forma um filme hidroprotetor, capaz de ajudar na manutenção da hidratação da pele, além da ação calmante e antioxidante do Bisabolol e Vitamina E. Confesso que eu nunca ouvi falar nesse Bisabolol. E indicado pra todos os tipos de pele, o PhotoAid Water forma uma película invisível, que oferece proteção sem deixar resíduos ou excesso de oleosidade, deixando a pele protegida, leve e fresca. E o Isdyn, já comparando os dois, o Isdyn vem com 50ml, então vem um pouquinho mais. E eu falei, né, que o preço, eu acho que mesmo nessa versão nova é mais ou menos essa faixa de preço. E na verdade, eu acho que o da Isdyn fica esse preço quando tá numa promoção, eu acho que ele custa mais de 80. Ele tem FPS 50 também, igual ao da Dermage. E aqui atrás fala que ele é o primeiro protetor solar facial de uso de ar em base aquosa. Então é a mesma base que o da Dermage, mas foi o primeiro com essa tecnologia. Também oferece muita proteção VA e VB, invisível, refrescante de absorção imediata, com ingredientes anti-aging, ácido hialurônico e vitamina E. Então assim, eles são bem parecidos mesmo e agora eu vou mostrar pra vocês na pele a diferença deles. Vamos lá, ó. Vai ser assim, vou testar o da Dermage desse lado e o da Isdyn desse, combinado? Só vou passar o hidrato antiluvial, que ainda gastou, não vai usar nada. Então, vamos lá. Primeiro o da Dermage, vou sacudir. Eu vou colocar os dois e vou espalhar ao mesmo tempo, pra gente ver mesmo a diferença na espalhabilidade. Esses protetores que têm uma textura mais fluida, tá vendo? Mais leve, diferente, por exemplo, do da Natura, eu gosto de fazer duas camadas. Por que duas camadas? Porque eu vou atingir a proteção ideal do protetor. A gente sabe que protetor, pra ele atingir esse FPS, a gente precisa aplicar a quantidade que a sociedade brasileira de dermatologia indica. E com esses mais fluidos, eu prefiro fazer duas camadas pra ficar mais fácil de espalhar e pra ele secar mais rápido também. Quando é muito mais, uma textura mais espessa mesmo, eu prefiro aplicar de uma camada, porque geralmente pode ir craquelando, sabe? Se eu vou fazendo camadas depois. Do nariz eu levo dessa parte. Então, vamos lá, vou espalhar, tá? Por aqui dá pra ver que ele fica... Que o 10G é mais fino, assim, quando eu aplico. Mas, na hora de espalhar... Ó... O 10G... Os dois vão sumir na pele, mas o 10G fica um... Na verdade, os dois. Qual vocês acham que fica um pouco mais branco na hora de espalhar? O que eu sinto de diferença no toque mesmo é que o da Dermagy fica mais geladinho, sabe? Traz aquele frescor pro rosto, o da Dermagy causa isso. Vai, eu espalhando aqui. Mas, assim, eu acho que eles espalham bem, assim, de forma parecida, sabe? E os dois têm a textura de protetor que eu gosto. Que é de um protetor que parece que eu não estou usando um protetor. Parece que eu estou usando um hidratante. É, assim, a fórmula de protetor que eu mais gosto, sabe? Que eu me sinto mais confortável e que eu acho que aceita melhor a maquiagem por cima. Mas, acho que dá pra ver. Vou dar o tempo pra eles darem uma secada. Mas, olha... Olhando assim, ficam bem parecidos. Bem confortáveis mesmo na hora de espalhar. Então, é o tipo de textura que eu mais gosto. Isso acaba tornando os protetores um pouquinho mais caros. Em comparação a outros que a gente encontra por vinte e poucos, trinta e poucos. Esses já custam mais de R$70. Mas é aquela coisa, né? Eu gosto do mais caro. Vocês também são assim? Não assim, conscientemente. Inconscientemente, quando eu chego em qualquer lugar. Eu bato o olho no que é mais caro. Eu vou olhar o preço e eu... Ah, lógico que é o mais caro. Mas, assim... Eu já adianto que ele é ótimo pro dia a dia. Mas eu acho que pra atividade física, sabe? Uma atividade física, vamos falar assim, normal. Tipo, uma musculação. Eu já prefiro, por exemplo, usar o da Natura, sabe? Um protetor mais grosso mesmo. Que eu acho que vai ser um pouquinho mais resistente. E pra atividades ainda mais... Que a gente vai suar ainda mais. Tem que ser protetor... Eu acho, protetor um pouco mais grosso. Esse é um protetor que eu acho que ele é perfeito realmente pro dia a dia. Entendeu? Pra você se proteger. Ou pra você ficar em casa. Mas eu não ia querer ficar gastando um protetor maravilhoso desse em casa. Eu acho que vocês também são assim. Eu ia procurar o mais barato. Mas principalmente pra sair. Pra passar maquiagem por cima. Pro trabalho mesmo, sabe? Eu realmente acho que, assim... Pelo preço, eu prefiro gastar ele na rua do que dentro de casa. Porque dentro de casa, igual eu mostrei pra vocês do da Natura, eu não amei ele. Mas eu compraria, sim, pra usar em casa. Porque eu não achei que a minha pele ficou bonita. Os dois, eu acho que a minha pele fica bonita, sabe? Não fica com aquela pele branca. Com uma textura mais grossa da Natura. Natura acumulava aqui um pouco por ter a textura mais grossa. E eu sempre passo protetor aqui na área dos olhos. Nenhum desses dois ardeu os meus olhos. E eu sempre passo porque eu tenho a olheira mais escura. E o que mais me ajuda é dar uma clareada até certo ponto. Porque a gente sabe que depois disso é só procedimento estético mesmo. É o protetor solar, tá? Mas o da Dermage, ele seca. Ele não vai ficar opaco. Mas ele fica mais mate mesmo. Dá pra ver aqui. E o da Ijin fica com esse viço. Tá vendo? Não incomodo com nenhum dos dois. Mas em questão de poros. Aqui dá pra ver que pelo fato dele ficar mate, ó. Os poros ficam mais bonitos com o da Dermage. Porque a gente sabe, ó, tá vendo? A gente sabe que tudo que traz brilho vai chamar atenção. Então, como aqui fica uma área com mais viço, os poros vão chamar mais atenção. Eu confesso que eu não tenho esse problema de poros, assim. Eu não acho que eu tenho os poros super abertos. Então, não é algo que me incomoda. Tanto é que eu nem sou aquela pessoa super fã de primer, sabe? Eu tenho um só e tá bom. Mas eu sei que tem muita gente que se incomoda com isso. Que tem poros muito abertos e aí tenta disfarçar. Eu já adianto que o da Dermage ajuda a disfarçar os poros. Nesse vídeo aqui dá pra ver perfeitamente. Mas eu vou colocar um outro vídeo que dá pra vocês verem isso. Eu usei em um outro dia, na semana passada. Gente, tô aqui fazendo exercício físico. No meu quarto mesmo. Mas eu comecei, então não estou suada. Só pra poder mostrar pra vocês. Aqui eu passei o da Dermage. Ele tá sequinho. Fica aqui bem na luz pra ver se dá pra... Ó aqui, dá pra ver a diferença. Tá bem sequinho aqui. Ele não... Eu não sinto, sabe? Ele na minha pele. O da Idin, eu já sinto um leve grudizinho. Mas leve. Tanto é que ele era o meu favorito, né? Não é nada que me incomoda. Mas ele sempre falava que ele tinha um vício. E aqui dá pra ver, ó. Tá vendo? O vício que ele deixa na pele. Porque eu sei que muita gente não gosta disso. E tem essa sensação levemente grudentinha. Mas o da Dermage, que assim, na hora de espalhar, eu acho os dois bem parecidos. Mas o da Dermage, eu sinto que ele tem aquela sensação geladinha no rosto, sabe? Por ser bem gel mesmo. Mas olha, gente. Olha isso. Como ele fica seco na pele. Sabe? A minha pele não está seca, sabe? No sentido ruim. Mas é no sentido bom. De que eu passei, pronto. Tô protegida. E ele fica assim. Ó. Esse lado aqui tá sem vício. E esse já tem. Então, assim. E eu não tinha reparado nisso antes, tá? Hoje que eu falei, gente. Vou testar bastante pra fazer a resenha. E eu tô gravando isso num dia diferente. Eu vou gravar a resenha depois ainda. Eu tô fazendo naquela fase. Eu faço testes antes, sabe? Dias, semanas antes de gravar o vídeo. Então, assim. Só vou gravar o vídeo que vocês vão estar vendo na semana seguinte. Mas amei. Então, ele é o meu novo favorito. Claro que eu não testei todos os protetores do mundo aí. Quero muito testar um que é bem famoso também. Que é o Oil Control da... É... Eucerin. Mas, assim. Esse da Dermage tá aprovadíssimo, gente. Vou ter que comprar mais. E foi a primeira vez que eu reparei. Vocês sabem que eu faço muita resenha aqui pra vocês. Então, eu testo bastante antes de vir realmente com o vídeo. E o jeito que eu mais quis testar esse protetor foi comparando com o Biore. Porque eu já sabia. Já vi que ele era maravilhoso. Mas eu queria comparar com o Biore. Pra realmente falar. É melhor que o Biore. Sabe? Tô falando Biore e é isdinha. Vocês sabem que eu faço muitas resenhas pra vocês de protetor. Então, eu gosto de testar bastante antes. Pra realmente trazer uma opinião formada sobre o produto. E... Eu queria testar realmente com o Daizjin. Fiquei testando por dias. Cada um de um lado. Porque eu vi que sozinho o da Dermage já é maravilhoso. Mas eu queria muito testar os dois. De cada lado do rosto. Pra realmente afirmar que é melhor do que o Daizjin. E sim. É melhor do que o Daizjin. E que bom. Porque essa fórmula não existe mais. É uma fórmula que eu adoro. Continuo adorando ele. Mesmo com o vício. Mas nunca me incomodou. Eu sempre falei que ele era o meu protetor solar favorito. Mas... O Daizjin chegou pra ficar. E é muito legal. Porque é uma marca nacional, gente. A gente tem que valorizar as marcas nacionais. Claro que se eu não gostar de um produto nacional. E preferir um importado. Eu vou falar também. Mas quando eu encontro um produto nacional de super qualidade. Eu fico muito feliz. Então, tá super aprovado. E tá sim sendo o meu protetor solar favorito do momento. Acho que vale muito a pena testar. Ele é vendido apenas no site da Dermage. E nas lojas físicas. Então é isso, gente. Tá super aprovado esse protetor. E ele é maravilhoso. Sim, é um protetor um pouco mais caro. Mas é o meu favorito. Vou continuar trazendo pra vocês protetores mais em conta. Também vou ficar mesclando. Porque eu também quero ter protetor mais em conta. Pra mostrar pra vocês. E também com essa questão que eu falei. De às vezes em casa usar um protetor mais baratinho. Mas ele tá super aprovado. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se já vai ter resenha. Se não, por agora já vou soltar resenha. Escrita também desse protetor no meu Instagram. Me sigam lá. Que é o Tips da Paula. Se você gostou desse vídeo. Gostou de saber desse protetor. E dessa comparação com o da EGIM. Já deixa seu like. Comenta aí comigo. Qual o seu protetor favorito. Qual vocês querem que eu teste. Não dá pra eu comprar tudo de uma vez. Mas aos poucos. Eu juro. Eu anoto tudo. E vou comprando aos poucos as coisas que vocês me pedem. É isso, gente. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.